A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, primeiramente Primeiramente disse que é um prazer muito grande estar com vocês aqui como osagogueringor uma surpresa muito grande que versesse a criatagem bonita também e pra começar então a palestra eu queria contar uma história ele contou uma história que tinha uma vez uma senhora, uma mulher a Yamitrenha fundamental muito bom, muito especial Não, está escutando? Está escutando, gente? Abaixo. Um, dois. Ria, né? Ria, né? Melhorou? Então, ok. Então, ele começou contando uma história. Vestiu uma senhora, uma mulher, que ela fez um ato especialmente muito bondoso, extraordinário. E o mérito disso, um anjo dos céus se revelou para ela e falou, olha, você fez algo muito especial. Lá no céu, você fez um impacto tremendo, essa boa ação que você fez. E sendo assim, você tem direito a um pedido. O que você mais deseja? Ela falou, o que eu mais desejo é que o meu marido. Goste de mim, me ame, olhe para mim, me dê atenção, converse comigo, seja comigo o tempo inteiro, olhe para mim. Não precisa de uma renda, assim, um presente, o tempo inteiro, junto comigo. E ele falou que, em seu pedido francês, não é do céu, transformou transformação em um telefone em celular. E ele falou que, hoje em dia, nós temos muitos problemas, intercasais, amor, que hoje, cada vez maior, que aconteceu tanto antigamente. E que ele diz que, na Torá, você encontra todos, todas as soluções. Na Torá, você tem tudo o que você precisa para ter um lar harmonioso, uma vida musical perfeita, principalmente quando a gente olha na parte interna da Torá, que é a raciência. Então, eu vou te dizer, agora, o que é o que é? Então ele explicou o seguinte, lá em Israel, muitos casais participaram, procuraram ele para se aconselhar, para se aconselhar, para se aconselhar, e ele começou então a investigar o assunto profundamente, estudar dentro da Torá, o que é a 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 Torá pode dar. E ele descobriu qualquer coisa fantástica, ele percebeu, pelo mesmo motivo que há algo assim, há mesmo motivo que ele vai fazer uma pessoa assim, há mesmo motivo que ele vai fazer uma pessoa assim, há mesmo motivo que ele vai fazer uma pessoa assim. Mas quem explica o pensamento com Al latest, em sémat, em bens eb cb ou a ison, que eles interessam com a família, militação com a família, militação com o casais, militação, militação com a família, militação com o cará, militação com os amigos. E também, enfim, quem explica a minha era. Mas a ver que ela não é uma coisa em março. Então, ele diz o seguinte, que nessa pesquisa que ele fez, ele conseguiu classificar normalmente os problemas que chegam até ele em seis problemas principais, seis assuntos principais que você pode categorizar esses seis assuntos. O primeiro assunto que normalmente os casais brigam são sobre tarefas de casa, quem vai para as crianças, quem vai para dormir, quem vai para o banho, quem vai para a louça, ou quem atirou o lixo, ou quem isso, ou quem aquilo. Então, esses problemas que normalmente acontecem, quem vai para ele. Enfim, quem é responsável por cada ação dentro de casa. Outra coisa que normalmente discutem é que nunca eu atingiço a educação das crianças. Às vezes, o marido é mais literal, a mãe é mais durona, ou ao contrário, a mãe gosta que o marido, enfim, está dando um papo depois que a mãe falou para não dar. Filhos discutem bastante sobre a educação das crianças. Outra coisa que eles discutem são que o marido não traz dinheiro, mas o marido não traz dinheiro, e assim por diante. Então, você tem o marido, o marido, o marido, o sapino, você tem o marido de nós. Ah, sobre família. Também existe uma discussão de família aqui, muitas vezes, a mãe, a sogra, a cunhada, então um filho de outro, está muito bem foco na família. Tem um problema também de amor, a gente fala que não é o principal problema. E tem um sexto assunto que é do carinho outro, que é a parte espiritual, espiritualidade. Então um menor é quem nasce na droga e o pastor que nasce na droga, e o outro quem nasce na droga e o outro quem nasce na droga. Eu sou livre, também estava na igreja. Um menor quer se converter e o outro não quer se converter. Uma coisa assim, ele escreveu um problema com o meu novo muito controloso. Ele reza bastante, todo dia ele está rezando, todo dia ele está dando salmos, quando ele está estudando, está escutando as aulas. E o outro meu novo melhor não, mas ele quer uma vida mais circular, não quer tanta reza, não quer tanto estudo, não quer tanta tesoura de volta. São seis problemas que normalmente a gente pode classificar dentro de um deles. Então ele falou o seguinte, que hoje a gente vai aprender, como é que a gente ama, como é que a gente resolve, esses problemas, através de uma universidade sincera. Porém, a gente pode chegar a essa universidade sincera. No meio de tudo, a gente precisa estar preparado para isso. Ele vai estar preparado para isso. Ele vai estar preparado para essa preparação. para isso. Para isso. Para isso. Para isso. Então, quem reforça o que significa? o que estudo �佐 Domerang. estudo, exibil, exibil. é o exibil de coração. O exibil de coração. o exibil de coração. Ele faz um exibil de coração. ele diz as indigil de coração. Ele faz um exibil dos vínculos. A exibil de coração. É un alquilão. Los exibil de coração. O exibil de coração. Ele tem uma exibil de coração. O exibil de coração. ou não é um pouco, ou não é um pouco, Se eu me決定, eu quero começar a fazer moldes, Ele vai fazer moldes mortes, Mas o que foi difícil. É difícil ficar, você percebe que não é um exemplo mas isso de cheio, eu posso evitar que há uma tênhão de cada um, e também o que podemos fazer de que nos cairmos. O que o leurs chistes não conseguem, ou não pode dizer, isso pode ter sido acerto. Depois temos o nosso estímulo, Então ele fala o seguinte, que na Kabbalah, no livro do Tânia, o primeiro breve de Kabbalah, ele mostra quem me explica, ele fala um pouquinho sobre a alma da pessoa. E você tem dentro da alma dois níveis, o primeiro nível é o nível prático e pragmático, onde a pessoa não consegue interromper, ela consegue segurar, ela consegue se controlar. Então, por exemplo, a ação, a pessoa pode agir da maneira como ela quiser, ela tem controle total sobre os atos dela, ela consegue somente fazer agir aquilo que ela quer, ela não é obrigada a fazer algo contra a vontade dela, ela tem controle total sobre as ações. Unido um pouquinho mais profundo, antes das ações você tem a fala, a fala é a mesma coisa, a pessoa, ela tem controle total sobre a fala dela, ela pode falar o que ela quiser, ela não é obrigada a falar o que ela não quer, ela tem controle total sobre a sua fala, e o nível um pouquinho mais elevado é o pensamento, é um pouquinho mais difícil, mas a gente também tem controle total sobre os nossos pensamentos. Você consegue decidir o que você quer pensar, você não é um escravo do seu pensamento, o pensamento não é um escravo do seu sentimento, você tem controle sobre o seu pensamento totalmente. Então, o que é um escravo do seu pensamento, o que é um escravo do seu pensamento, você tem controle sobre o que você quer. Mas também o escravo do seu pensamento, também o 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 pensamento, e todos os coisas que tem a possibilidade de fazer a vida e de se transformar. O plano um pouquinho mais acima, o nível mais profundo, são os sentimentos. Os sentimentos são mais difíceis para cada um de nós controlar, porém, uma vez que a Torá, ela exige, ela ordena, que a gente siga Deus com alegria, por exemplo, ou que a gente ame a Deus. Isso é uma prova que a gente pode também controlar até mesmo os nossos sentimentos. E como uma pessoa é capaz de controlar os sentimentos, isso é explicado nos livros de Maceduto, que o sentimento, ele serve a lógica, serve o cérebro, serve a inteligência. Quando a pessoa, ela trabalha a inteligência dela, quando trabalha a mente dela, ela consegue, através de um pensamento correto, através, às vezes, de uma meditação, de alguma orientação, ele consegue depois transformar, inclusive, os sentimentos dela, as emoções dela. mesmo? por exemplo, vou fazer essa coisa coisa. Se um homem, ele morazil, que veio ao lado de pedacão, e eles me scanam e o ativôs, e agora ele se ela sete a suaanco ação do mundo. Ele se lembra, o sentimento não é a verdadeza. E a manufactured com isso, como a sociedade, quando ação do mundo setał, e ela constiftou. Primeiro, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E as pessoas também têm muita situação. E também as pessoas têm de agir, tudo bem, tudo bem. E também, as pessoas têm uma imagem dação de vida. AVerse, tudo bem. Isto é um bom exemplo, ele deu um exemplo aqui para a gente entender isso um pouco melhor. Uma pessoa que alguns anos atrás ele frequentava alguma entidade adulta, ele ia em uma igreja, por exemplo. E de repente ele entendeu na cabeça dele que isso é um greve, que isso não é verdade. Ele começou a entender já a verdade, ele virou um melhor. Então nesse momento o que acontece? Uma vez que ele mudou a perspectiva dele, a visão dele para o mundo, então isso influencia tudo o restante. Antes ele amava uma coisa, agora ele já odeia aquela coisa, aquilo que ele amava. Hoje ele ama outra coisa, então ele muda já os sentimentos dele. Depois dos sentimentos, ele começa a pensar também, ele está estudando, ele tem outros pensamentos. Ele fala outras coisas, ele fala outra vez, ele se comunica de outra maneira, ele age de outra maneira. E isso, toda essa mudança que tem na pessoa, do sentimento dele, do pensamento, fala, razão, tudo isso é derivado do quê? Da mudança que ele fez, da perspectiva dele de mundo, da visão dele. Mas! Masppuges não nos afirma. Não afirma. E também as começações dos glamouros. Isso demoramos até rachamento, arre jogou. Vamos ao Edital. Ou qualquer anybody em toronto, são muitos que não está até el hallar. Assim, o tido üennonço. Então, ele é enquanto grandes efeitos. Ele é em Modelá de fazenda os tr rowstois, a tradições e travessos e as resta, a com asでしょうes do outro lugar. Mas então, ele é begging para assim o sabes releasing ele não é tao mesmo. E o que ele escreve, bom, aí continua que eu falo o seguinte, tem coisas que irão no mundo, apesar de mudar o pensamento e falha são sentimentos e visão de mundo, tem algumas coisas que irão no mundo, por exemplo, se ele era alto, continuassem alto, se ele era um baixinho, ele continuassem um baixinho, se ele era um pouquinho gordinho, ou morguerinho, continuassem na mesma pessoa, tem coisas que irão no mundo, o corpo da pessoa continua o mesmo, e por quê? Porque o que está escrito naquela palavra, de que o corpo da pessoa, na verdade, era um espelho da personalidade dele, da alma dele, aquilo que ele tem, a construção da alma, a personalidade da alma, se expressa no corpo dele, por exemplo, se ele era uma pessoa muito organizada, poderia ir ao lado, ele, quando ele não ganhou o outro, ele vai continuar sendo uma pessoa também muito organizada, se ele era uma pessoa muito séria, que sentava, estudava, ele vai continuar também com essa personalidade, se ele era uma pessoa que o pessoalmente vai fazer palhaçada, ou o pessoalmente vai fazer falar fofocas, ele não vai mudar essas coisas, essas coisas, essa personalidade, quando ele vir um bem novo, isso é um positivo novo. Notí, não é um positivo para falar com a terra, para mí? Um segundo interesse, um bom, um pó, um bom, um bom, um bom, um bom. Um bom, um bom, um bom, um bom bom bom, um 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 bom bom bom. Ele sabe que ele é agulhante, mas ele é algo assim que ele faz, que ele faz. Existe um que ele faz, ele gosta de limão, gosta de sangue, mas ele é um pouco de perdimento. Ele é um pouco mais de estudos. Existe um que ele faz, que ele é muito prático, muito pessoal, mas também muito acalha e luta em dicações. Então ele escreve o seguinte, de acordo com o livro do Tânia, essa personalidade da pessoa se divide de uma maneira geral em quatro categorias. Inclusive, quando a gente divulgou o seminário, a gente divulgou o vídeo do Labino, que fala sobre essas quatro categorias. Então, por exemplo, a primeira categoria é uma pessoa que tem a alma dele basicamente do alimento básico da água, ou seja, a predominância dentro da alma dele é do alimento água. E essa pessoa que tem a predominância do alimento água é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, nervosa de estudar. Uma pessoa, por exemplo, que tem a predominância na alma dele, do alimento fogo, ela é uma pessoa carismática, um líder natural, mas ao mesmo tempo ela é muito orgulhosa, ao mesmo tempo ela tem muita raiva. E os dois lados da moeda, uma pessoa que, por exemplo, a alma dele tem predominância do alimento ar. Então essa pessoa, uma pessoa se alegre, gosta de botar piadas, a pessoa se expansiva, sempre. Mas também, do outro lado, uma pessoa irresponsável normalmente, uma pessoa que não gosta muito de trabalhar. É um ar, não tem consistência. Depois você tem aquela quarta pessoa, ela tem a alma dele predominantemente do alimento terra. Essa pessoa é uma pessoa mais estável, com os pés do chão, organizada. Mas ao mesmo tempo ela tem uma tendência natural que é uma pessoa mais depressiva, mais triste, mais pesada, e uma indérsia de fazer as coisas maiores. Tão perdão que o que uma pessoa que ela implore, é um grande. Ela é um grande, e uma pessoa que exatamente. Mas por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa mais simples e uma pessoa que é muito especial. Então assim, explicou o que está escrito na Torá, que Deus fica casando, ele junta os casais, não foi você que escolheu? O que você acha? O que você escolheu? Então, Deus colocou vocês juntos em alguma situação, fez com que ele ou ela achasse graça aos seus olhos. Deus faz com que vocês se casam, ele junta os casais, ele junta as pessoas. Existem, como ele falou, casos munduais, isolados, que não seguem essa regra, mas de uma maneira geral, na maioria, a gente vê que Deus junta os opostos. Normalmente uma pessoa, que ela tem uma temperatura mais, um temperamento mais dominante, de líder, de forte, ele pega o outro e fala assim, mas não vai fazer muito problema para ele, certo? Então a gente funciona assim, ao contrário, a minha esposa é muito duro, não duro, dominante, vai procurar um rapaz, um homem, mais calmo, ele vai cantar o que ele fala, andando dentro da louça e se estoura. Ou você vai ter, por exemplo, uma pessoa, que ela, muito triste, muito deprimida, muito, muito elemento terra, ela vai procurar algum outro rapaz assim, do elemento gru, ar, né? É que é um palhaço, um palhaço, um palhaço, um palhaço, um palhaço, um palhaço, mas brinca, para deixar ela um pouquinho mais contente. Não, não vou ter deudio quanto ao nosso. tá bom Por exemplo, se você bota, o que é que eles causam normalmente em opostos? Se você bota, por exemplo, duas pessoas dominantes livres na mesma sala, na mesma cafeteria, para tomar um café. Então, um é para o seu café, outra fala, não, me traje um chá. Não, o café é melhor para você, pegue café. Não, pegue o chá, eu vou começar a brigar, não vai descendo desde o primeiro encontro. Ou se você pega duas pessoas muito quietas, bota também na cafeteria para tomar um café. E aí, em se ele fala, ela não se chama de dano, ela não se chama de dano, ela não se chama de dano, ela não se chama de dano. Há um amigo que você não vai descendo. Mas você não vai descendo. Não vai descendo, mas você não vai descendo. Você não vai descendo. Depois do conceito que você vai gostar ou não, depois da danem, depois da dano. E outros, o que você vai descendo. Ou a rueda dela, onde você disse, Alexandre que me tientalei na Liazadinha? E a verdade, não vamos mais trentalhar naquela altura da Liazadinha? É o que o namorou retratou a daaletinha como ela ia se acknowledging com a equipe. Mas o reiça não tem mais talento no quarto. O reiça não tem mais talento. Mas o reiça não tem mais talento. E o reiça não tem mais talento. Então, você vai sair com o reiça? Ou, por exemplo, quando você tem aquele que é um palhaço que não é muito ar. Ele todo dia fica fazendo palhaçada, outra piada, faz alguns truques. Por que ele não pega outra palhaça para ajudar ele a fazer palhaçada? Ele também é obrigado a todos os dias. Ele pensa, eu não aguente o palhaço, ele precisa de uma plateia. Então, quando ela sentou na frente dele, ela foi compor a plateia para ele, ela gostou, ela viu, então ele se sentiu atraído por ela, tem uma plateia. E assim a outra também, aquela que é um elemento terra, ou a mais pesada, procurou justamente aquele palhaço, aquele contrapulhado, aquela fofoca. Ela traz um pouquinho de alegria para a casa dele, para a casa dele. Agora, o que acontece depois de um ano? Ela vem com a truquinha. O que é uma truquinha? Ela é uma truquinha. Ela não trabalha, ela não fazia, ela não fazia tempo. Ela é uma truquinha. Ela é uma truquinha. E se for lá? Ela é uma truquinha. Ela é uma truquinha. Eu falei, por que você casou com ele? Eu falei, casei com ele, porque ele era um palhaço, fazia a lei, deixava a casa da lei. Então, por que você quer se divorciar dele? Ah, ele é profundo, não tem responsabilidade, esse homem não quer trabalhar, não podia ficar contando piada, todo dia ficar fazendo besteiras. Então, o que eu digo, eu vou ele casar, eu vou ir lá casar. Entendemos agora que você se divorciava. Ou aquela pessoa que era mais dominante, criou uma pessoa assim quietinha, não fazia problemas para ela, fica sentado. Pergunta para ela, por que você casou com ela? Ela responde, porque era uma pessoa quietinha, fazia frente, os amigos escutavam tudo o que eu falava, respeitavam minhas ideias. Por isso que eu casei com ele, por que você quer se divorciar? Responde, eu quero divorciar, porque não faz nada, não fala nada, mas não fazia problemas para você, mas o entendo que você só tentou, mas ele é um bom. Então, ele é um bom? Vamos. Então, o que acontece? Não é a ponto? É isso aí. Então, vamos. Então, vamos. Vamos. mas há um desejo que você não consegue. Então, eu não consigo fazer o seu pai com o seu pai com o seu pai. Porque isso é o principal acima. Eu preciso saber quem está acima de casa. Eu preciso saber quem tem o seu pai. Eu preciso saber quem é o seu pai. Para saber se esse é um... A sua vida pode deixar. A vida pode deixar. A vida pode deixar. A vida pode deixar. A vida não está. Então eu vou me assustar, para saber se eu quiser isso ou não. Tenho que dizer, se eu coloquei isso ou não coloquei isso. Se eu coloquei isso, ok? Se eu coloquei isso, se eu coloquei isso em casa. Sempre tem que ter uma decisão e ter uma decisão. Ok, então eu vou dizer assim. A gente tem que então saber quem a gente tem em casa. Que é o nosso conceito. Tem que conhecer o conceito. Eu posso saber, posso entender de que ela pode mudar o meu parceiro e minha parceira. Pode mudar a visão dela de mundo. Pode mudar os pensamentos dela. Pode mudar as emoções dela. Ela pode começar a pensar diferente. Ela pode, por um tempo, até falar outras coisas e agir de uma outra maneira quando nós nos conhecemos. Mas eu preciso saber que a personalidade dessa pessoa não vai mudar. Vai continuar na vida inteira com ela. Eu tenho que saber se eu quero explicar isso ou não, desde o início. Ou seja, como pacote. Não existe pessoa defeita no mundo. Porque cada pessoa, ela vai ter suas qualidades inerentes da personalidade, da alma dela. E junto com essa personalidade, vai ter também os defeitos. Mas é um pacote. Eu tenho que saber se é isso que eu quero ou não. Se é isso que eu preciso para mim ou não. Porque a pessoa não vai encontrar outra pacote diferente disso. Se é isso que você quer, se é isso que você procura. Então, é um pacote inteiro. Então, é essa a primeira coisa. Esqueiro. É um pacote inteiro. Você tem que saber que para todo o negócio tem que é um um prejuízo. Vai ser um prejuízo, um prejuízo muito simples. Uma coisa mais importante. Mas se sacou um prejuízo muito mais fácil. Se eu gostaria de ter uma vez mais fácil para falar com a molicalidade. E é um prejuízo muito melhor e mais fácil. Eu quero ver em uma vez até o pessoal. Para não saber se você gostou de tudo o que é? Eu gosto muito dessa é a preta. Ele pergunta para as mulheres se elas sabem qual gaveta os homens gostam muito. Dá ajuda. Isso é pra mim. O homem ligou-se então, chegar do trabalho, sentar no sofá, olhar pro teto, olhar pro teto. A mulher pergunta para ele, o que você está fazendo agora? Agora nada. Não atrapalhe, por favor. Aí, ó. Eu não preciso nem falar, hoje em vez de fazer nada, celular vai ficar com o celular. Agora ficar com o celular. É. 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 Eu não entendi, ele me disse, ele disse, eu sou um cara de mim. Eu me ajudei a minha mãe. Ele não viu isso, ele não viu. Ele era um cara que sua mãe estava no arambi na semana. Ele me chamou a coligão de 8 filhas. Eu disse, ele disse, como você disse, você não sabe se você não sabe se eu não me lembro. Você não sabe se eu não me lembro de mim, mas você não sabe se você não me lembro. Você não sabe se eu não me lembro. Voltando para aquele evento que ele deu no início, a mulher era sem casa, ele está no celular, tudo sujo, na cozinha suja, os brinquedos na sala, as crianças no quarto, o ovo. Ela precisa entender o nome. Primeiro de tudo, não chama atenção, como ele já falou. Então, eles precisam entender o nome. Normalmente, os homens nem olham para isso. Ele contou o caso que tinha um amigo, a esposa dele viajou, buscava para Natal, para ficar uma semana no horário de Lulavet, lá na Sinaloa, no sábado sábado, deixou ele com oito crianças em casa. Ele contou comigo, contém com você, como é que você está com as crianças de um negro, vestir as crianças de manhã, é assim, disse, se vocês não trocam a roupa deles de noite, se não precisam vir, vestirem de manhã. Então, vamos lá. Isso não serferência romântica. Não estamos a ver como um barulho, vai fazer alguma coisa aqui, e não consegue passar por um bem. Vej, vej. Pronto 1 é que não é espontâneo, não é espontâneo romântico. Isso é espontâneo muito clichê. As pessoas ainda não estão aqui no serão romântico, mas não é espontâneo. Quem diz ele que é espontâneo, você sabe que ele não existe espontâneo, instintivo, O que eu preciso é o ego e é o ego. Se o ego é preciso ser o ego, eu não entendo. Porque o ego ele quer queira. E o ego ele quer queira, o ego ele não quer. Essa é uma situação na nascerá-la, que começa o desafio, que vemos no fim como eles falaram, que茹amos o tempo para que eles falaram, temos de 서meras e no fim, e aí nós precisamos fazer a questão, que não vai ter o ego lá. Nós temos aqui uma questão que precisa de afetar. Ok, querem dizer o seguinte, nessa situação, de como é que seus povos transformar sua esposa, transformar. Então, primeira coisa, como ele já tinha mencionado anteriormente, receber e aceitar ele como realmente ele é, ok? Segundo, como já falamos, nunca chamar atenção. Não sei se estou dizendo bem, Nicola, chamar atenção, ou seja, falar isso, aquilo, etc. Correto também, chamar atenção. Três, tem que ter uma conversa dez minutos por semana. Criticar. Criticar, porra, essa é a palavra. Nunca criticar, no grosso. Ok? Nunca criticar. Isso está errado, isso é aquilo que você não faz direito. Esse é o segundo, o segundo da regra. E essa conversa, a terceira regra, essa conversa básica que tem que ter toda semana, não é algo espontâneo. Tem que se sentar, dez minutos, marca horário mais. Não é uma conversa espontânea quando está jantando ou quando está almoçando. Porque normalmente quando está jantando ou almoçando, quando é espontâneo, tem que ter erros que ele sai sozinho. E aí, quando o erro sai, ele não funciona. É uma conversa fabricada, uma conversa. Você pode preparar os pontos que você quer falar antes, anteriormente. Falar, olha, tem esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto que eu quero transmitir para você. Fabricado, começa a fabricar. E aí, a primeira coisa, em qualquer palavra, você pode falar apenas sobre a lei de novo. Se nós falarmos sobre quantos maiores de novo, não é nada. A pessoa que se fala sobre quantos maiores que existem, você pode ter uma coisa, isso é um ponto de novo. Você pode ter um ponto de novo, mas qualquer coisa, você pode falar apenas sobre uma coisa, não é uma coisa mais. E aí, para o seguinte, vocês já devem ter uma vez que a gente está negando o gato, vocês vão atacar o gato, o gato, eles estão no jino, e também se defende quando eles entram se atacaram. Então assim também, cada vez que tem uma conversa, outra regra, só se fala tudo mais, o que só. A gente não sabe o que eles não existem, mas eu falo a minha mãe, se não se estivesse em bairro, se não se estivesse em bairro, se não se estivesse em bairro, se não se estivesse em bairro. A gente não se estivesse em bairro, se não se estivesse em bairro, se não se estivesse em bairro. Às vezes as pessoas falam, eu tenho 20 problemas que eu não gosto dele, tem 20 coisas que precisam criticá-lo, que precisam transformá-lo. Então, ele fala, não tem problema, cada semana se trata de um assunto. Se você quiser tratar dos 20 assuntos na mesma semana, a gente vai ficar 20 anos aqui. Você quer resolver 20 semanas, a gente resolve o assunto de cada país. Ok. Agora, quantos que não tem acusar, que é aceitável, que é aceitável para fazer. Db. 1. É aceitável para falar sobre a que você percebe que você sente que você vai sentir. Se você percebe que você não tem uma preocupação, mas ele é o o o, ele não se estivesse. Se você acera-lo, você não está certo. Há que você não explica que você não explica que você não explica que ele éむ, porque ele tem que se torna, ele vai fazer frente. Portanto, eu não digo que você não se trata de eu. Eu me preocupo que o espírito para deixar um cara de eu, então eu não se remarro. Eu me segureira. Mas eu não preciso misturar no rosto. Eu não preciso ter em tivio. Carlos, eu preciso saber como é o rosto, como eu lhe respondo a ele, ele vai adicionar ele e não conseguir recrame ele não se escuta. Ok, então mais uma regra para falar essa conversa, ele diz que a gente não pode atacar, você não pode postar o dedo, apontar o dedo para o outro, você não pode falar uma palavra do C, porque quando você fala do C, mesmo que você apontar o dedo, você aponta o dedo sem falar do C, você está atacando, você está falando o que ele não presta, você tem que falar o contrário, o que te incomoda? Você não fala, você vai lá com os pratos, você grita com as crianças, não, você tem que falar, me incomoda muito quando eu vejo aqueles pratos sujos em cima daquilo, você tem que falar, me incomoda muito quando as crianças são atacadas, são violentadas, são isso e aquilo, quando você fala do C, já perdeu tudo. Então, o próximo que eu sou, que eu sou, esse livro que eu sou, diz que nós falamos em 20 segundos, sem dúvida, não perder a ancião de tramação, há algum tempo, há algum tempo, há algum tempo, há algum tempo, há algum tempo? Quando a gente estava inédita, quando a gente e cria, a gente se despedia para o povo. A vontade era a vontade. Quando a gente pensava o povo, a gente pensava o povo com ele. A gente pensava novamente o povo, a gente pensava o povo e o povo. Não era como era o povo. Mais uma regra dessa conversa que tinha que ser estabilizada é, eu falava passado, normalmente as pessoas que começavam com a conversa, essa, nós começamos a falar a época, a semana passada, mês passado, 10 anos atrás, você me conheceu há 25 anos atrás, isso é aquilo que você começa a mencionar, coisas que aconteceram, o que aconteceu aconteceu. Nós estamos falando agora, daqui para a frente. Outro mais importante, sem poderoso. O que você quer dizer sem poderoso? Essa frase não é que eu venho para a frente com a minha mãe, eu venho para a frente com a minha mãe, eu vou para a frente com a minha mãe, eu vou para a frente com o que eu quero. Se ele for a força, ele não vai fazer o que eu vou fazer. Se ele for a força, ele não vai fazer o que eu vou fazer. Então, nós vamos fazer sem poderoso. Ok, mais uma pedra. Sem força, sem energia, sem morrer. Não é um forçado. Porque se eu forçar, ele pode lavar a louça, eu vou forçar meu marido a sair do trabalho, levantar. Se eu forçar, ele parar de filmar. Então, não vai funcionar. Cinco minutos, um dia, é assim que vai ter o mesmo problema. Nunca usar a força, mas está forçado. Está vendo? Está vendo? Sim. Ok. OK. A gente vai com força, o outro vai fazer força também. Quando a gente pede, é fácil de abrir. A gente vai com força, 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 a gente vai com força. Ok, nada forçado significa o seguinte, eu não mando ele fazer algo, faça assim. Não, isso é forçado. Você explica qual o problema, e você joga para outra pessoa, você vai com força, você vai com força, você vai com força. Agora, o que é o primeiro passo que eu falo, você vai com força. Você vai com força. Você vai com força, em um lugar de tempo, em um lugar de tempo, se você pode comer, se você pode fazer algo que você gosta de comer, se você pode fazer algo que você gosta de comer, isso é bom. Você vai com força que os agregam, eles são como dinamômetros. Se eles não agregam, eles precisam. Você sempre precisa de ser mais bons e depois tudo mais bom. E eles vão partir ali, com força, e com força. E com força, com força, com força. E com força, com força, com força, com força. E com força, com força, com força. Ok, e a última régua é o seguinte. Essa conversa tem que acontecer em um local quieto, em um local onde as crianças não estão morrendo, onde eu tenho um lugar mais quieto, mais reservado. Se for, por exemplo, depois da janta, é importante que a esposa prepare para a marina uma boa comida em um negócio que gosta de comer. As mulheres precisam saber que homens são pequenas crianças. Quando estão com fome, eles gritam e choram. Você tem que estar com a barriga cheia, se não funciona. Mais uma coisa esqueci de traduzir e lembrou, que sempre começar essa conversa com elogios. Luz, Luz da Bíblia, você é tão... Faz tão óbvio. A pessoa, você faz tão... Coisas boas, você é percepcionado, você... Encontrar coisas verdadeiras que ele faz do que ela faz, e elogiar. Depois, pode começar essa conversa. Então, pessoal... Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos pedir dois voluntários para mim aqui. Um homem e uma mulher. Quem pode se voluntariar, por favor? Quem é que ele levantou uma senhora ou uma mulher, né? Ok, temos aqui... Por favor, sentar. Vou fazer aqui uma... Uma mulher que ele levantou. Ok. Enquanto. No, não. 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 o que ele disse para o fim da semana, e não vai fazer ele no dia para a fuga. Você está em seguida? O que você quer? Ele quer que ele possa, l'agrô-lo, l'agrô-lo, e um coisa um, l'agrô-lo, que ele vai ajudar a ter crianças agora eu quero ver o que ele está fazendo o que ele está fazendo. Ela começou a ir com a maus, não me assina em auto, me dá para a linha, me dá para a fleira e me dá para o meu mohan Ok, então vamos te dizer que o mestre Paulo Jorge é um homem que não ativa em casa ele é um homem que não deixa as crianças de manhã, de noite, não manda para dormir, não dá para ler não não manda nada, não pode estar com as crianças de dormir, não liga várias coisas enfim, em casa, não se deram à esquerda agora a gente vai pedir para ali, como é que você vai falar por exemplo hoje sobre ele? eu conto com as regras ou vou explicar? tem que ter que estar só com isso na seguinte, não é uma coisa? pode pensar um minutinho está bom Eu vou limpar tudo, tá bom? Eu vou ser um ótimo espanso, eu vou ser um almoço, cuida das crianças, né? Eu vou fazer tudo, eu vou deixar tudo certinho, tá bom? Só me incomoda o fato de que eu chego do trabalho cansada e tenho as coisas pra fazer e você não tem um tempinho lá mais sobrando, né? Será que a gente pode ter uma logística na casa pra dividir? Obrigado. 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 Você pode, vamos lá, duas vezes na semana, fazer uma louça. E buscar as crianças na escola todo dia, tem como fazer Pra mostrar tanta coisa pra mim Tem? É tem que fazer É que eu fico descansada Eu fico descansada É que eu fico descansada Eu fico descansada É um bom dia Em termos não a ver como isso Em termos não a mulher, não a mulher, ela diz Eu não tenho a mulher, eu não posso ajudar você Você me empoderar, eu puderar Você me empoderar Você me empoderar Você pode conseguir fazer um bom dia Você vai virar um bom dia, você vai conseguir Eu sou um bom dia, eu estou aqui Eu sou um bom dia Eu sou um bom dia os homens de fora estão sempre começando a um casamento, mas ele fala em 30 anos, só isso é um caminhão, só um braço, só isso é um trabalho, só isso é um brихolamento, Eu sou um lindo cedado, eu não vou dizer que é só o cara que é isso, mas ele é um cedado. Quando eles vêm da cidade, com o c tempero, você não tem que fazer isso, mas ele não tem que fazer isso. Quando eles vêm do ruritamento, o bêtero é roituário, eles vêm do normal, ele não precisa detenção ao dia, O que aconteceu aqui normalmente é dos dois lados, mas ele também tem uma mulher e fala isso aqui com aquilo. Então, mas como vocês sentem, com uma renda cheia, num momento em que foi fixado no documento de carro e conversa, aí funciona melhor assim.